Oi pessoal, bem-vindos ao canal Malas para que eu te quero. Essa semana a gente esteve no Salão de Imóveis de Milão e vai mostrar para vocês o que a gente viu de legal por lá. Este evento é uma exposição de design de imóveis que já acontece há 55 anos. Neste ano passaram por lá cerca de 370 mil pessoas. O Salão acontece todo ano em uma cidade vizinha de Milão, chamada Rol. É bem fácil chegar até lá indo de metrô ou trem. O evento deste ano contou com aproximadamente 1.300 expositores. Nós, inclusive, passamos por muitos estandes de outros países, como Espanha, França, Portugal, Rússia. Mas cerca de 70% dos produtos expostos eram mesmo designers e marcas italianas. A exposição era toda dividida em pavilhões. Começava pelos chamados clássicos. Em seguida havia um específico para os artigos de luxo. Depois, alguns de design, outros de cozinha e mais alguns dedicados a itens de banheiro. Além de duas áreas especiais, específicas de tecnologia e novos designers. Eu adorei o fato de podermos sentar nas poltronas, deitar nas camas, experimentar os ambientes. Isso foi bem diferente do que eu esperava. A gente viu pouco imobiliário infantil, mas este estande que tinha um quarto dentro de uma comba adaptada, eu achei o máximo. Para você que gostaria de esconder seus móveis para ter mais dificuldade de encontrá-los, você pode camuflá-los com papel de parede. Como era de se esperar, nesse pavilhão tinha muita coisa dourada, muita coisa puxuosa, muita coisa grande. Então, tinham quartos, salas, como todos os demais pavilhões, mas de fato era muito imponente. Daí, passando pelo pavilhão de design, vimos o quê? Aquela peça que todo designer sonha em assinar. Literalmente um arco-íris de cadeiras. Tinha cadeira grande, pequena, torta, colorida, monocromática, presa no teto, na parede. Gente, e esses puffs alemães em formato de passarinho? Eles se chamam bird. O que chamou nossa atenção foram as sugestões de uso. Vamos apreciar um pouquinho essa obra-prima. E essa área com luzes e luminárias inusitadas. Ai, gente, o que dizer dos banheiros? Gostei muito de ver a variedade de tipos de chuveiros que existem. Com diversas fontes de água, cromoterapia. E esse que parece um lava-jato? Dá pra lavar o cachorro. E continuando a falar das coisas que a gente nunca vai ter na nossa casa, olha essas banheiras. Pois é, eu amo banheira. É igual casa na praia, nunca vou ter, mas eu amo. Essas aí estavam no banheiro da Milênio Falcon. Tia ou furor, jacuzzi e até banheiro ou sentação. Com direito a chafariz. Se você já tá apanhando pra aprender a usar Snapchat, imagina esse tipo de privada aqui. Vem a famosa privada mal-humorada. Você faz xixi nela, ela faz de volta em você. O pavilhão de cozinhas era provavelmente o que tinha mais tecnologia, né? Eu adorei ver as propostas de integração entre os smartphones e os eletrodomésticos. Cada estande que a gente passava tinha alguém com seu celular conectado a um forno ou uma geladeira, testando suas funções. Olha essa demonstração, por exemplo. Esse balcão de cozinha possui uma pia inteiramente comandada por gestos. E se vocês prestarem atenção, ali atrás, este mesmo balcão tem uma balança integrada, um cooktop e à direita dá pra ver as pessoas testando o carregador wireless para smartphones. Com esse aí dá pra sonhar, né? O Salão Satélite é uma área dedicada a novos designers, voltada para a descoberta de talentos. Pra mim, a coisa mais interessante neste pavilhão foi ter contato com peças mais criativas. Os designers ali não são contratados de uma marca, estão trabalhando de maneira mais independente. Essa luminária era interessante, me pareceu inspirada naquelas mandalas de arame. Mas imagina os sustos que você não levaria com uma coisa dessa pendurada na sala da sua casa. Olha que interessante essa peça. Parece uma escultura, mas na verdade é uma cadeira. Tinha ainda um ambiente com projeções sobre a história do design, decorado com peças clássicas e modernas. Música Como a gente disse no início do vídeo, este evento é realizado em Milão todos os anos. Em 2017 ele acontece entre os dias 4 e 9 de abril. Recentemente o Salon passou a realizar eventos semelhantes também fora da Itália. Este ano eles acontecem em outubro na Rússia e em novembro na China. Anota aí! Gostou do vídeo? Não deixa de curtir aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. E você, já foi a alguma feira de imóveis? Já esteve em Milão? Então conta pra gente aqui nos comentários. Tchau! Arrivederci! Tá gente perguntando sobre a experiência de compra online no Carrefour e eu perdi pro Cadu a opinião. Ele falou que tá maravilhado, muito satisfeito, mas se recusou dando depoimento pra vocês. Olha a cara! Cadu querendo pegar a carreta furacão. É carreta não! Tchau! Tchau!